Música Olá, boa tarde, estou aqui gravando o programa Mulher Moderna na minha casa Junto com meu cachorrinho, o Nick, meu netinho, meu assistente Coisa mais linda de 7 anos que está me ajudando Gente, pandemia está aí, o Covid-19 está aí Use sempre a máscara, álcool gel, procure não ficar em aglomeração Por favor, eu peço, tudo isso vai passar, já está passando Então estamos estar todos bem, para a gente se abraçar e dizer Obrigada a Deus, e tudo isso não veio por acaso Tudo isso veio para que nós nos tornamos seres humanos Mais de coração bom, que as coisas se compartilhem entre as pessoas Eu tenho visto isso muito, muito Tanto nas redes sociais, como no dia a dia Então isso é muita coisa boa E quem acesse nossas redes sociais www.revistamulhermoderna.com.br E você vê o link lá, programa Mulher Moderna, ou no Youtube Independente disso, vai sair a próxima revista Que vai ser a Isis, a nossa capa Então, dê uma olhada na revista Agora ela é digital, então isso é muito bom Bom, vamos iniciar agora com o quadro, tá Linkando Negócios com a Cleo Santos Que é a continuação do programa da semana retrasada Vamos dar uma olhadinha no quadro Linkando Negócios com a Cleo Santos Linkando Negócios, hoje está aqui nesse jardim maravilhoso Com a Ana Lara Obrigada Ana Lara por nos receber na sua casa Muito obrigada, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo Estou muito feliz em que a Cleo esteja aqui no meu jardim Nossa, maravilhoso esse jardim Você fez o Feng Shui aqui, Ana Lara? É, eu não sou especialista em jardins Mas vocês podem notar que ele é muito harmonioso É verdade Tem uma certa simetria Tem tudo o que precisa num jardim A sinuosidade, os caminhos sinuosos e tudo Então eu pensei em tudo isso quando eu fiz o Feng Shui E hoje nós vamos falar, adivinha, sobre o que? Feng Shui Essa coisa maravilhosa que a gente adora falar, né Ana Lara? Ah, é verdade, a gente adora A Cleo vai falar de Feng Shui de personalidades Então eu vou dar uma de entrevistadoras Vamos fazer um bate-bola Bem legal sobre o Feng Shui Pra que vocês tenham mais conhecimento Conheçam mais a ferramenta Ela é, como dizem agora, bem moderna Ela é quântica, né? É verdade Maravilhosa Transformadora, né? Você sabe que muitas vezes Eu trabalho com cortinas e persianas E às vezes vou vender uma cortina E começo a falar Ah, que ano que você nasceu? Aí eu já identifico, né? E isso me ajuda em relação a Se a pessoa gosta mais de uma cor clara Ou de uma cor escura E acaba que a gente se envolve Com a personalidade da família toda E acaba falando sobre a família toda Mesmo sem conhecer ninguém, né? E as pessoas se surpreendem muito É muito bacana É muito transformador essa ferramenta É, realmente O Feng Shui, quando ele entra numa casa Pra transformar, realmente Mudar a realidade da vida das pessoas Parece mentira Parece milagre Mas não é É Feng Shui É uma ciência É uma arte, ciência chinesa Muito antiga Tá certo? Que foi totalmente testada Porque antigamente eles não tinham O que a gente tem hoje Então eles tinham que plantar uma árvore Espereira crescer Pra ver o que que ela acontecia, né? Que se ela estivesse perto da porta Perto da casa Então ela era muito empírica E depois ela foi se construindo Durante cinco mil anos Então ela... É, e hoje em dia Nós temos no Feng Shui de casa Né, Nalara? Umas soluções muito atualizadas De... Pra deixar Pra neutralizar as energias negativas Né? Não precisa mais ficar naquele formato tradicional Com aqueles símbolos muito chinês Assim, né? É, na realidade a gente tem que desmistificar o Feng Shui Né, Cleo? É Porque hoje em dia tem muitas pessoas Que penduram vários cristais E vários elementos E várias coisas E o Feng Shui não é isso Não é uma loja Sua casa não se torna uma loja de penduricalhos Cheio de coisas Não é isso Tudo vermelho Né, tudo vermelho A gente olha e fala Nossa, assusta até Não, de jeito nenhum Que a pessoa entra Vai notar aquele clima gostoso Aquela coisa Mas ela não vai entender o que Ela não vai saber Só quem conhece o Feng Shui Que vai saber que ele foi aplicado ali Ele fica assim Muito sutil E desmistificado Ele não é místico Não é uma reza Não é uma oração Não é nada disso É ciência Exatamente E tem técnica pra se aplicar isso Do jeito correto Então Não é falar Ah, faz assim Faz assado Pendura aqui Pendura ali Não Existe todo um estudo pra fazer isso Com qualidade Então você quer dizer Que não adianta Eu pendurar um espelho Na porta da minha casa Que não vai resolver Então Ele tem que ter intenção Ele tem que ter direcionamento E ele tem que saber Pra que que você está colocando Aquele espelho Ah, tá Né O espelho é um dinamizador De energia Então o espelho vai fazer Com que a energia fique dinâmica E digamos que seja Um lugar de relaxamento Um quarto Um espelho não vai te deixar dormir E aí você vai falar Por que que eu não durmo Por que que eu não durmo Porque tá lá o espelho Então ele dinamiza A energia fica muito dinamizada E no quarto a gente precisa de paz Precisa de sossego Então tem coisas Tem lugares muito bons Pra colocar o espelho E tem lugares não bons Pra colocar o espelho É Eu vejo assim Muitos apartamentos Que às vezes a pessoa Quer colocar o espelho Lá na sala Né Aí ela esquece Que quando a sala Você está na sala Mas o espelho Tá refletindo A sua área de serviço Né Isso é ruim? É Depende do que ele reflete Depende do que ele Da intenção Né Então por exemplo Mostrar uma área de serviço De repente Não é interessante Então Talvez não seja A posição mais adequada Normalmente a gente usa O espelho Pra rebater alguma energia negativa Mas o espelho Não é inteligente Ele não é inteligente Então ele rebate O bom E o ruim Então você tem que fazer Uma análise muito boa Pra saber Coloco ou não coloco Porque pode tudo Que é bom ir embora também Nossa Eu acho isso maravilhoso Eu tinha essa impressão E eu Bacana você confirmar isso Viu Ana Lara Porque Se ele reflete Né Não é inteligente Ele vai refletir O bom e o ruim Você pode perder Energias boas também É Exatamente Você pode dispensar Energias boas Que você poderia Estar aproveitando Por quê? Porque ele dispensou Ele não Ele não é um ser Com Conhecimento Quem está O conhecimento Somos nós Que estamos Por detrás disso Né E isso é que sim Que faz a diferença De você saber o lugar Então se por exemplo Você tem uma energia Realmente negativa Vindo Daquele lugar Que você sabe Que alguma coisa Assim não está boa Que não está ruim Você pode colocar um espelho Por um período Porque você pode Te pôr Colocar Tirar Ver como é que fica Você faz Experiência Como é que fica A vida das pessoas Porque às vezes A pessoa quer muito Uma coisa E às vezes O querer muito dela Faz com que você faça E depois ela verifica Que aquele querer dela Não era o adequado E você Você explica E a pessoa Não, mas eu preciso E você faz E não é o adequado Então a gente Faz experiência sim A gente também Mostra isso Para a pessoa Para que ela entenda De uma forma Às vezes De uma forma Mais expressiva De uma forma Mais efetiva Efetiva Exatamente Muito bem Maravilha Feng Shui Gente É muito importante Você fazer Todo um estudo Da planta E aí tem Uma periodicidade Né, Nalara Para poder Você refazer isso Como que funciona Olha Se você não mexer Em nada Se você não mexer Na decoração Se você não mexer Nos móveis Se você não trocar Suas portas De lugar Ele continua valendo Para o resto De sua vida Ah é? É Existem técnicas Que são mais avançadas Que existem técnicas Das estrelas voadoras Por exemplo Que elas mudam A cada 20 anos Ah é? A cada 20 anos Elas mudam de lugar E você tem que refazer Tá certo? E tem aí Se você fez Alguma mudança radical Na decoração Se você fez Alguma mudança radical Nos cômodos Se você trocou De lugar Determinadas coisas E tudo Aí tem que refazer O Feng Shui Porque aí ele já não se aplica Mais naquela configuração Que foi feita E também às vezes Muda a família Né? Porque sai uma pessoa Ou entra uma outra pessoa É, exatamente Então É E depende do uso do cômodo Certo Tá? Então é diferente O uso do cômodo Para um quarto de dormir Para um escritório Para uma cozinha Não é a mesma coisa Então a gente Apesar de a planta Mostrar que ali Tem sucesso Tem prosperidade A gente pode trabalhar De várias formas Dependendo do que é o cômodo Ah, então Se você tem o Feng Shui Na sua casa E agora Nessa época de pandemia Você foi obrigada A criar um home office Então Aí você vai adaptar O home office Para que ele seja Funcional Mas que atenda Ao Feng Shui Então para isso Existe a criatividade Se for aliada A um designer Como eu sou Então eu vou aliar A criatividade Do designer Com a técnica Do Feng Shui Para que você Consiga usar o espaço Otimizado Da melhor forma possível E usar os benefícios Do Feng Shui É Isso faz toda a diferença Né? Porque afinal de contas As pessoas Se descobriram Trabalhando em casa Tem muitas empresas Que adotaram isso Como uma prática Para sempre E a gente Precisa adaptar A nossa vida Que tinha um formato Para esse novo formato Exatamente Totalmente adaptável Às vezes Poucas alterações Poucas coisas Mas não é Não é uma coisa assim Não é um fast food Não é um Pendura espelhinho Toda casa Faça isso Que está nas revistas É uma coisa Muito personalizada Para cada casa Aí você fala assim Nossa Nesse prédio Todos os apartamentos São iguais O Feng Shui é igual Claro que não Se você vai numa casa De um jeito Se você vai em outra casa De um jeito Num apartamento De um jeito Noutra de outro jeito E é o mesmo apartamento Está virado para o mesmo lado Mas moram outras pessoas Com outras necessidades Com outra vida Com outra energia Exatamente Que a gente faz adaptações Para aquela vida Para aquela necessidade Para aquela energia Bacana Muito bem É gente Vamos usar o Feng Shui Para deixar a nossa casa harmoniosa Afinal de contas Hoje em dia Já temos tantos desafios A gente tem que Pelo menos em casa Se sentir bem Confortável A vontade Produtivo Sempre com pensamento positivo A gente Desse jeito A gente cuidando da gente Cada um cuidando de si Nós seremos o problema Menos para o mundo E todos seremos felizes Isso É o que a gente busca Todo dia É ser feliz E ajudar as pessoas A serem mais felizes também Isso mesmo Linkando negócios Trazendo sempre novidades Para você Ter uma casa mais bonita E você ser mais feliz Legal né Bacana Ela está com a gente Muito tempo Está entrando Um outro quadro Tá No mês agora De agosto E logo logo Estaremos no estúdio Todos gravando Já no estúdio Então vai acabar Essa moleza Se Deus quiser E Ele há de querer Como nós estamos Nessa pandemia Como essas mulheres solteiras Ou homens solteiros Como que fica O relacionamento Você Como hoje Temos que andar Com máscara Com muitas Se cuidar Ficar em casa Se você Conhecer uma pessoa E gostar Como que vai ficar A Mari A psicóloga Ela vai dar Umas dicas Como enfrentar Um relacionamento Ou como ter Como que acontece Tá Então vamos ver As dicas Da Mari Psicóloga Boa tarde Meu nome é Mari Sou psicóloga E eu vim aqui Para falar com vocês Sobre relacionamento Muitas pessoas Têm me perguntado Como se relacionar Ou como começar O namoro Ou como começar A ficar Ou como ter o crush Nessa época De pandemia De quarentena Enfim Vocês lembram De como era antes Bem antes Aquela coisa Da conquista De escrever Carta De telefonar De ficar horas Conversando ao telefone De sonhar De imaginar Enfim De certa forma Eu percebo Que esse período De confinamento E da quarentena Ele é bastante propício Para o romance Que é uma coisa Que eu percebo Que está bem em falta Por quê? Na maioria das vezes Com o mundo digital Com o WhatsApp Com vários programas De encontro Que facilitam Que facilitam bastante É legal Conhecer pessoas Ter outras opções Mas também Por outro lado Nós tivemos Esse prejuízo De perder Essa coisa Do romance Da conquista Então o que eu diria? Gente Não precisa deixar De namorar Não precisa deixar De se relacionar O que eu acredito Que pode acontecer É tomar um pouco Mais de cuidado Por exemplo Agora já tem Alguns cafés Que estão abrindo Algumas padarias Enfim Lugares Que você pode Encontrar A pessoa Para uma conversa Usando máscara É claro E aí você vai retomando Aos poucos Como se a coisa fosse Engatinhando E pegando Assim Aquele jeito E se eu quiser E se eu quiser Mesmo Sair E me encontrar Ter um encontro Mais íntimo Existem várias formas Né? Você pode Fazer Usar também Internet Para esse momento De De você Se conhecendo Até intimamente Ou então Você também pode Se é uma coisa Que você não pode Esperar nesse momento Porque cada um Sabe o seu termômetro Sabe como está O seu hum Então Você pode Fazer um teste Por exemplo De covid E aí Os dois Decidem O que é melhor Escolhem Fazem uma melhor escolha Para aquele momento Na sua vida Mas uma coisa Que eu queria deixar Bem assim E falar com vocês Seja um momento De pandemia De quarentena Ou não É legal Acho que é importante Ainda assim A gente olhar Para o sentimento Não ficar colocando Outro em stand by Ser sincero Consigo mesmo Eu estou afim Eu quero Vamos juntos Encontrar uma forma Da gente se trabalhar Da gente se namorar Se curtir Ficar Porque todo relacionamento Ele começa Com uma coisa Que eu te disse Que é muito importante A confiança E ele se mantém Com isso Então é isso Que eu gostaria De dizer para vocês Fica aí Essa dica Um beijo Até breve Eu como uma pessoa Criativa Eu inventei Uma sacola Personalizada Para supermercado Você que tem Uma empresa Que queira realmente Fazer o seu produto Eu mario Da mulher moderna Do negócio De varejo Fazemos sacolas De TNT Isso aqui É tudo no silk Para você divulgar O seu negócio Todas as medidas Se você também Não quiser Colocar o nome Uma sacola Para estar O dia a dia Entre em contato Comigo 011 974 18 9160 Agora tem uma coisa Legal Que eu também Inventei Bem bacana Gente Eu sou doida Quem sabe Me conhece Eu pego Meu celular Meu cartão E toda semana Some Vai passar Dentro da sacola Dentro da geladeira Perco nos bancos Tudo E para acabar Com isso Eu inventei Uma capinha De celular Para colocar No porta Celular Tá Então ele gruda Tem todas as cores Todos os modelos Então você gruda E já fica Com o seu Coloca seus cartões Ou cartão Bilhete único Ou cartão de banco Enfim Não sai mais E o preço É baratinho Tanto isso Como da sacola Aproveite Negócio De varejo Programa Mulher Moderna A Mariuda Doida Que tem que pagar As contas E eu estou criando Então você também Cria o seu negócio Tá bom? Não deixe de entrar em contato 011 974 18 9160 E eu agradeço E eu agradeço A muitas pessoas Que compraram A máscara Que eu fiz De TNT Num momento Muito difícil Da minha vida E eu agradeço Eu doei Mais de 5 mil Máscaras E eu agradeço Essa doação Que não tem preço Muito obrigada Beijo Bom Como nós estamos falando De relacionamento No programa de hoje Eu vou receber aqui O psicólogo Alexandre Bez Ele é especialista Em relacionamento Ansiedade Síndrome do pânico E ele escreveu Vários livros Vários livros Então ele também Vai mostrar agora Uma matéria Que ele mandou Para o programa Mulher Moderna Vamos dar uma olhadinha Nessa matéria A ansiedade Ela tem que ser controlada Com a psicoterapia Feita com psicólogas Ou psicólogos especializados Podendo também ser Com psiquiatras E dependendo do nível Dessa ansiedade Quando é nível leve Não há necessidade Da medicação Mas a partir do momento Que ela tem um nível Moderado e severo Uma medicação ansiolítica Tranquilizante Calmante Popularmente falando É extremamente eficaz Fora isso Fazer tudo aquilo Que a pessoa goste Para se distrair A distração E manter alguma atividade Terapeuticamente Ocupada Vai ser muito importante Então com essa atividade Terapêutica Ou com a atividade física Ou com a atividade artística Manter-se realmente Integrado em alguma coisa Que possa distrair a mente Da pessoa Ocupando o tempo É essencial Para que realmente Essa ansiedade Possa ser controlada A ansiedade É totalmente controlada E totalmente tratada O que ela não é É curada Mas controlada E tratada Ela é As pessoas conseguem Dentro de um ponto de vista Muito positivo Conseguir Esse resultado A ansiedade Enquanto o transtorno De ansiedade Ela não tem cura Não existe cura Para os transtornos De ansiedade O que existe É tratamento E uma bela redução Dessa ansiedade negativa Que vai deixar a pessoa Mais confortável No seu dia a dia No entanto Para que esse processo Possa realmente Ser diminuído Positivamente Qual que é o tratamento Correto Sempre a terapia Com a psicóloga Com um psicólogo Especializado Somente os psicólogos E psicólogas E psiquiatras Que são psicoterapeutas Tem autonomia De tratar a ansiedade E dependendo do nível Precisa ser medicado Também Então precisa da medicação Então a psicoterapia Com a pessoa especializada Mais a medicação específica Que é o ansiolítico Dependendo do estado Dessa ansiedade Se for um estado Moderado Para severo Ou severo O tratamento psicoterapico Apenas não resolve Precisa ser ministrado O ansiolítico também E aí O ganho realmente Existencial Que essa pessoa vai ter Vai ser muito grande E vai ser muito positivo Para a vida dela Qual que é o limite Para a ajuda psicológica O limite é quando a vida Se torna insustentável É quando a pessoa Realmente começa a ter Dificuldades respiratórias Começa a ter manifestações Cardiológicas Cardiológicas Todas Vale dizer E vale lembrar Totalmente de origem emocional E não físicas Mas todas essas manifestações Todas as questões Elas são muito contundentes Para piorar a ansiedade E realmente determinar Que a pessoa procure ajuda especializada Quando a vida começa a se tornar Inconvivível A pessoa com ela mesma Em função dos sintomas Da ansiedade Dos sintomas ansiosos É importante Procurar ajuda especializada Lembrando que essa ajuda Tem que ser feita Com profissionais Habilitados Da área médica Apenas psicólogos E psiquiatras O que pode piorar a ansiedade Temos que ver Que tipo de ansiedade Que essa pessoa tem Isso é importante Primeiro diagnosticar Qual que é a ansiedade Que ela tem Como é que está esse nível E se é uma ansiedade Que já vem ali herdada Se é uma ansiedade Que é apenas passageira Por causa da pandemia Muita gente está tendo Esse tipo de ansiedade Que eu acho importante Fazer essa diferenciação O que piora a ansiedade Basicamente São todos os efeitos Que produzem essa ansiedade Na vida da pessoa Então a inquitude A incerteza dos fatos Especialmente nessa pandemia Ou fatores externos Associados a essa ansiedade Que previamente A pessoa já os tinha A ansiedade sempre está relacionada A um tempo futuro Não existe ansiedade No tempo presente E não existe ansiedade No tempo passado Então essa ansiedade Ela está relacionada ao futuro E quanto mais incertezas Esse futuro trouxer Para as pessoas Pior serão as manifestações Da ansiedade Então conseguindo entender isso Identificar o que traz Pânico e conflito Para essa pessoa A angústia vai diminuir E consequentemente A ansiedade também Simplesmente as atividades As atividades que ajudam a controlar a ansiedade Esporte Fundamentalmente O esporte é essencialmente fantástico É um enorme Coadjuvante Terapêutico Para que possa se controlar a ansiedade Qualquer atividade artística Que a pessoa possa Estar fazendo Que goste Que consiga colocar para fora As suas emoções Reflexão psicológica É fantástico Relaxamento psicológico Feito sob a tutela De uma psicóloga De um profissional De um psicólogo Habilitado Formado em psicologia A mulher formada em psicologia Pode ajudar Esse relaxamento psicológico Associado à reflexão Através das atividades respiratórias De inspiração E de expiração São fantásticas Para controlar a ansiedade Evitar todas as comidas Que causem Mais Mais nervoso Para a pessoa Vamos assim dizer Que acrescentem Mais adrenalina Como chocolate Café Refrigerantes A base de cola É essencialmente Importante Chocolate É o maior inimigo Da ansiedade É o alimento Externo Que mais Da ansiedade No mundo Mais do que Qualquer outra Substância orgânica Que nós podemos Estar comendo É realmente Chocolate Então se puder Realmente Se afastar Desse tipo De alimentação E ter uma Boa noite De sono Legal né Gente Eu vou pegar Essas dicas Para mim também Que eu gostei muito Agora Eu vou Chamar uma cantora Ela esteve É uma mulher Empoderada Ela esteve Em Portugal Lá em Lisboa Ela fez Uma turnê Bem legal E ela É a Ligia Maria Ela vai cantar Para a gente Agora Uma música Bem bacana Tá Vamos dar uma Olhadinha Na música Da Ligia Maria Música Música Não sei porquê E insisto Aonde vai Mas eu disfarço Meu ciúme Mesmo assim Pois aprendi Que meu silêncio Vale mais E desse jeito Eu vou trazer Você pra mim E como prêmio Eu recebo Seu abraço Subornando Meu desejo Tão antigo E fecho os olhos Para todos Os teus passos Me enganando Só assim Somos amigos Por quantas vezes Me dá raiva De querer Em concordar Com tudo Que você Me faz Já fiz De tudo Pra tentar Te esquecer Falta coragem Pra dizer Que nunca mais Nós somos Cúmplices Nós dois Somos culpados No mesmo instante Que teu corpo Toca o meu Já não existe Nem o certo Nem o errado Só o amor Que por encanto Aconteceu E é assim Que eu perdoo Os teus deslizes E é assim O nosso jeito De viver Em outros braços Tu resolves Tuas crises Em outras bocas Não consigo Te esquecer Em outras bocas Não consigo Te esquecer Em outras bocas Não consigo Te esquecer Bom gente Agora nós vamos Encerrar o programa Semana que vem Teremos muito mais Vem vindo muitas coisas boas Logo logo Estaremos gravando No estúdio Tá Então mande Sua sugestão Entre em contato Tá Que eu vou estar aguardando E independente disso Vamos criar Eu acho que tudo isso Vem pra melhor Então o que é Que você gosta de fazer O que você Quer trabalhar Aquilo Eu acho que você vai É o renascimento Dentro de você Porque as vezes Você fica lá No automático No automático E a vida vai embora As coisas acontecem E você não dá valor Pra sua vida Então vamos mudar isso Vamos ser mais amorosos Com a sua família Mais com você Se cuidar mais Se tratar mais Ser feliz Então essa pandemia Ela trouxe muita renovação Em nossas vidas Muitas Então refazem Só um pouquinho Na sua mente O porquê Que tudo isso Tá acontecendo No mundo inteiro Isso não foi só Aqui no Brasil No mundo inteiro Eu tenho certeza Que muita lição A gente vai ter Sobre isso E aqui também O cachorrinho Passando por aqui Gente Até semana que vem Teremos muito mais novidade Muito mais entrevistas E um beijo enorme No coração de vocês E muito 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 obrigada Pela minha audiência Beijo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho